Você sente dificuldade para comprar material de arte no Rio? Fala galera, tranquilo? Alvo Pinheiro aqui E eu queria falar hoje de um tema que me incomoda bastante E eu queria falar sobre isso desde que eu comecei a fazer vídeos no YouTube Porque achar material de arte no Rio é muito, muito difícil Antes de começar o vídeo eu queria fazer uns anúncios brevezinhos Dizer que eu vou estar na minha nau do livro no dia 10 de setembro Link para mais informações sobre isso aqui na descrição Eu vou estar no Rock in Rio também Vou estar na feira de games e música que vai ter lá Vendendo quadrinhos, vendendo ilustrações Então cola lá para tocar uma ideia comigo Eu vou estar gravando vídeos sobre o evento, então vai ser legal E o meu projeto do Catarse está rolando ainda O salto está melhorando, está caminhando cada vez mais E você pode contribuir também, você pode ajudar com o valor que você quiser E os valores vão dar recompensas para você Podem ser o livro, podem ser pôsteres, podem ser desenhos originais Pode ser arte original, as partes originais do quadrinho, né? Então cola lá e eu vou até link aqui embaixo também Então por favor, ajude a fazer esse projeto dar certo Bom, o tema de hoje é materiais Então antes de falar do Brasil e do Rio especificamente Eu queria falar como é a experiência de comprar materiais lá fora Porque quando eu morava em Anguleme existiam duas papelorias principais na cidade A cidadezinha era pequenininha de 45 mil habitantes, lembrando Essa cidadezinha pequenininha tinha duas papelarias para arte, papelarias sérias, entendeu? Uma delas era realmente chique Ela tinha as coisas caras, mas tinha tudo que você podia imaginar de material Era impressionante, qualquer coisa, de qualquer lugar do mundo E a outra era uma papelaria também específica de material de desenho Mas um pouco mais acessível Ela era na verdade uma filial da livraria da cidade, entendeu? E ela tinha muita coisa boa, muita coisa em preço bom E tinha tudo que eu precisasse, entendeu? Você tinha tipo de caneta, nanquins, marcadores, aquarela, papéis, cadernos Tintas, acrílica, óleo Qualquer material de arte que você precise, né? Você encontrava lá Mas só dizer pra mim Ah, mas lá era Anguleme, a cidade dos quadrinhos A capital europeia dos quadrinhos Ok, ok, eu vou te dar aqui Eu vou deixar você falar isso de Anguleme Mas não de Lincoln, quando eu morava na Inglaterra Porque na Inglaterra eu morava nessa cidadezinha de Lincoln Que era no interiorzaço Ela tinha 90 mil habitantes, aproximadamente E ela não tinha nada de arte Assim, ela não era reconhecida por ser artística de maneira nenhuma Ela é reconhecida pela Feira Steampunk Pela Catedral Gótica E pela Universidade Que é basicamente Biológicas e engenharia Enfim, a arte não era o ponto forte da cidade E mesmo assim, existiam duas papelarias que eram muito, muito boas Uma delas, mesmo que uma delas era realmente chique Que tinham coisas muito legais, muito caras também Mas coisas excepcionais, de alta qualidade E outra que era mais acessível Que não tinha tanta variedade Mas tinha coisas legais pra comprar também Então a cidade não era artística Não tinha nenhum tino pra arte Mas tinha papelarias de responsa, né? Papelarias boas pra vender as coisas lá E aí eu vim pro Rio Que é uma cidade gigantesca De 7 milhões de habitantes Eu acho, 7 milhões, agora eu não lembro Muitos milhões de habitantes Que é uma cidade global Que não tem uma papelaria decente Que eu compro material de arte E isso me incomoda muito Porque pensa comigo Se você é do Rio Você deve comprar seu material de arte Em um desses lugares aqui Ou na Calunga Que não é uma loja de material de arte É uma loja de material de informática Uma papelaria geral e de informática Que acaba tendo coisas de arte também Ou na Caçula Que é o mesmo esquema Tem coisas mais variadas Coisas pra fazer de costura Coisas de artesanato E também tem coisa de arte Mas não é o foco da parada Tem a Casa Cruz Que é uma loja de papelaria grande Que tem uma sessão de arte Também gosto que eu citei antes E essas três que eu tô falando Elas não são lojas disso Elas são lojas de outras coisas Com sessão disso E a sessão que eles têm De material de arte profissional Tem muita coisa faltando É muito difícil você encontrar Marcador bom Marcas boas Canetas Nanquinha marcas boas Caneta contra de pincel Cara Uma Nanquinha descartável Conta de pincel Eu tive que importar de São Paulo Porque não tinha Ah tá em falta Tá em falta Tá em falta Sempre em falta É inacreditável E aí além disso Tem ainda É a Palaria do Mário Que é lá no Fundão No prédio de Belas Artes Da arquitetura Que não é sessão do mundo É meio distante O Fundão é esquisito Mas tem o Mário O Mário vem de coisas legais Tem até variedade Mas muita coisa em falta também Não tem coisas E a outra Que a galera também fala Que eu não frequento muito Mas que amigos meus Às vezes vão É uma papelaria Que tem Largo do Machado Que eu não lembro o nome agora Ela é doada daquela escola Que tem ali Mas dizem que ela Também tem bastante coisa De oferta Mas mesmo assim A grande oferta Dessa papelaria Do Mário Da Casacruz Enfim todas elas Nem se compara A oferta Que eu tinha de material Na lojinha Da cidade do interior Da Inglaterra E eu fico me perguntando Por que cara Qual o problema De trazer material de arte Para o Rio Porque em São Paulo Existe material de arte Eu sei que não é Como lá fora Mas existem lojas Maneiras Existem lojas Específicas De material de arte Para profissionais Entendeu Que são caras O que é outro problema No Brasil As coisas a gente não chegarem Quando chegam São caríssimas Mas em São Paulo Mas tem Você acha Sacou Aqui no Rio Não tem cara A cidade é gigante E não tem Uma loja Que seja Exclusivamente De material de arte Para comprar Coisas profissionais Entendeu Eu queria muito saber Se alguém que trabalha com isso Trabalha com Importação Dessas coisas Trabalha numa Dessas papelareias Você sabe por que cara Por que não tem Qual o problema do Rio Não tem artista Porque tem assim Eu não tenho dados Concretos Mas muitos amigos meus São do Rio Trabalham com arte E não tem onde comprar Tem que ir em São Paulo Comprar coisa Tem que encomendar De fora Coisas Entendeu Vem em viagem Ah cara Por favor Compra pra mim Copic Compra mim Sei lá o que Porque aqui no Rio Não tem E assim Eu entendo que hoje em dia Pelo menos Pode comprar pela internet Existe essa facilidade De comprar pela internet Então você compra na Amazon Você compra na AliExpress Essa parada toda Só que Comprar material de arte É um pouco difícil De você comprar Assim pela internet Sem nunca ter usado Porque é muito pessoal Pelo menos eu acho isso Que é legal você ir na loja Você ver Você conversar com um especialista O cara que trabalha O vendedor E falar Ah isso aqui é pra que cara Posso testar? Você testa Sei lá Porque uma caneta pincel Tem vários tipos de caneta pincel E você pode ter comprado uma Que foi cara Porque se importar um negócio é caro Se importa um negócio caríssimo Chega e não é o que você gosta Entendeu? E você fala Porra Não era isso que eu queria Não estava mais dando isso Então Comprar na loja Material tão pessoal como esse É tipo comprar roupa Comprar roupa na internet É difícil Porque você não sabe se cabe Então comprar material de arte na internet É difícil porque você não sabe se Você vai se adaptar bem a ele Você não sabe se você testando ele Você vai se sentir confortável Trabalhando com ele Então Eu sinto falta de lojas físicas de arte no Rio Não sei se vocês concordam comigo Mas eu queria muito Que tivesse alguém Pelo menos uma pessoa Empreendedorzinho Que tivesse interessado Em fazer isso E investir em uma loja De material de arte no Rio Por favor Se eu tenho algum empreendedor Algum com dinheiro Para investir Ou que quer abrir um negócio Assistindo meu canal Faça isso Fale comigo Até eu posso tentar Ajudar de alguma forma Se eu puder Não sei Mas Cara Eu quero uma loja de arte no Rio Por favor Assim Antes de terminar Se você mora no Rio E compra em algum outro lugar Que eu não citei Por favor Posta nos comentários Eu quero muito saber Onde se eu compro material de arte Eu sei que tem loja de Piterói também Eu não costumo tanto Para lá Para comprar esse tipo de coisa Mas imagino que tem uma loja lá Se você conhece alguma outra Bota aqui embaixo Se você conhece alguma outra loja De cidades menores Porque eu estou falando Estou no problema do Rio Mas imagina como é que são Nas cidades menores no Brasil E eu não quero nem imaginar Como é que é você ter Sei lá Morar numa cidade De 90 mil habitantes no Brasil Que não chega na Nem hospital tem E como é que o cara vai ter Loja de arte Então assim Por favor Se vocês conhecem Jeitos diferentes De comprar material de arte Se vocês conhecem Sites bons Que não sejam Amazon Que não sejam AliExpress Fale comigo Bota nos comentários aqui E eu vou Tentar pinar os comentários Que forem relevantes Para que a galera Que assiste o canal Saiba onde comprar as coisas Entendeu Um exemplo claro Eu disse que eu fui comprar Mesa de luz Esses dias Fui comprar Onde? Em São Paulo Porque não tem no Rio Eu tive que comentar O bagulho de São Paulo É mesa de luz, cara Não é tão difícil assim Sacou? Mas enfim Curta muito, compartilha, se inscreve Depois da internet todo mundo já sabe E no mais Aquele abraço Valeu!